Os pescadores artesanais que dependem da bacia do Rio Doce, atingida por rejeitos de minérios devido ao rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais, já podem pedir o seguro defeso nas agências da Previdência Social. O benefício tem o valor de um salário mínimo. O período de defeso da bacia do Rio Doce vai até 28 de fevereiro e abrange 29 municípios de Minas Gerais e 11 do Espírito Santo. Para requerer o seguro defeso, o pescador deve ter cadastro ativo no Registro Geral de Pesca, há pelo menos um ano. Saiba mais em www.brasil.gov.br. Saiba mais em www.brasil.gov.br